Tá gravando. Só assim. Três. Uma, duas, três. Ó o bolo, um, dois, três. Aquilo que é isso. Agora você vai buscar isso aqui. Então, vai, faz lá da cabeça. Quatro. Um, dois, três, quatro. Sua vez. Não deixa assim gravar nosso jogo. Um, dois, três, quatro. Um. Uma vez. Tico uma vez que jogar. Ah, jogou. Três. Um, dois, três. Ai, meu Deus, será que eu vou ganhar? Um. É um? Você ganhou? Não. Já foi no 34. Você falou no 32? Aham. Caiu no 6, caiu no 6. Não, mas eu tava no 34. Não, você falou no 32. 33. 4. Tava no 34. Lembra que eu joguei mais uma vez? Ganhei. Era pra eu ganhar. Tanto faz. Quer jogar de novo? João Lucas. João Lucas. E eu sou o João Lucas. João Lucas. João Lucas. Vai, você vai jogar ou não? Vou. O que é aquilo? Meu Deus. Isto é uma sacola de lixo. O que é aquilo? O que é aquilo? Já quentou? Já quentou? Já quentou? Ah, que empatou, não foi? Não, foi. Eu vou pôr a câmera. Eu não pôr. Ah. 4. Eu vou ficar lá mesmo. Deu 4.